Fala galera, bom dia. Iniciando hoje mais um pedal. E hoje eu vou tentar fazer um longão. O último que eu fiz foi de aproximadamente 87, 88 km em dezembro. E vou ver como é que vai ser o meu marco para mim hoje. Agora eu já percorri aqui uns 3 km só. Acabei de começar. E vou atualizando aqui a cada 10, 15 km. A gente vai passar aqui por cima agora do Rio Gondú, uma extensão do Rio Gondú. Já passei por uma ali, uma das veias dele. E aqui tem outra. Aqui é o canal São Francisco. Essa estrada, ela sai lá na estrada do Rio São Paulo. Lá no quilômetro 34, mais ou menos. Já fiz um pedal aqui uma vez. Dá mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. Porque é extradinho de chão, né? Então tem buraco, tem subidas, descidas. Então tem uns 3 níveis da rua. Mas é tranquilo. Só marca. Bem legal. Eu vou fazer um pedal depois ali. Vou gravar esse caminho. Mas hoje a ideia é fazer esse longão. A gente percorri 15 km. Eu ia fazer de 10 em 10, mas quando eu gravei, eu já tinha percorrido 3, 4 km. Então já estava muito próximo dos 10 já. Então eu gravei aqui agora 15. A próxima parada agora que eu vou gravar vai ser aos 30 km. Eu estou aqui na Rio Santos, né? Santa Cruz aproximadamente. Para lá do Cajetal. E vou seguindo aqui rumo a Itaguaí. Então provavelmente a próxima parada vai ser em Itaguaí. Aí lá nessa parada eu vou dar uma descansadinha rápida. Vou beber água, beber um hidroeletrolítico. E comer alguma coisinha ali para dar uma levantada aí no moral. Tá? Bom gente, estou aqui em Itaguaí. Passando por cima agora aqui do arco metropolitano. E estou com 30 km agora. 30 km percorrido. A gente vai um pouquinho mais à frente. Depois a gente vai voltar para ir por trás dessa serra aqui. Vou dar uma chegadinha aí na Amazomba. Aí de lá da Amazomba eu vou fazer um outro caminho. E aí de lá. E aí de lá. Bom galera, é isso aí. Chegamos aqui em Itacuruçá. Vamos passar aqui agora pela honra da praia. Praia de Itacuruçá, 41 quilômetros e pouquinhos. Eu não fiz com 40 quilômetros redondo porque eu também ia parar no meio do caminho pra parar aqui de novo. Essa parada aqui agora. Fiz um lanche aqui. Comi um doce, tomei água, tomei um zopro. Eu sempre erro o nome. Tô meio em hidroeletrolítico. A praia tá aqui, tá tranquilinha, né? Tava preocupado por conta do carnaval, que aqui estaria cheio, mas não. Tá vazio, graças a Deus. Olha só. Ninguém, galera. Ninguém, ninguém. Praia vazia. Aí eu tava pensando em ir pra Muriquê. Só que a gente tem uma elevação aqui de mais ou menos uns 130 metros. Mas, o que que acontece? Hoje eu tô querendo fazer, bater, assim, o meu limite, assim, de distância percorrida. Até agora eu tô bem. Não tive cãibra, não tive dor, não tive nenhum desconforto. Eu tô de boa. Só tive sede, óbvio. Já levei alguma coisa já. Eu tô pronto pra sair. Vamos lá? A gente tá passando aqui ao lado agora, né? Da antiga estação de trem aqui de Itacurusá. Se eu não me engano, até final dos anos 80, tinha um trem que saía lá de Deodoro. E ele ia, né? Um destino a Muriquê, Itacurusá. Passava por Itaguaí. Eu só não me recordo qual era a estação final dele. Se era Mangaratiba. Eu acho que era Mangaratiba. Então, tinha essas estações muito bonitas, olha só lá. Que hoje, graças a Deus, já foram demolidas, né? Assim como tanta coisa da cultura aqui do Rio de Janeiro, né? Já foi destruído, foi abandonado. E tá ali, né? Preservada. Eu lembro que quando eu vinha sempre à praia aqui em Itacurusá e Muriqui com os meus pais, me recordo dessas estações. E é legal a gente, quando via assim, quando a gente vem a esses lugares, a gente encontrar alguma coisa, né? Inteira assim, da história da cidade. A coisa que eu não mostrei pra vocês aqui é a barreira que tá tendo aqui na entrada de Itacurusá. Na verdade, em todas as praias tá tendo essa barreira aí da polícia. Só entra apenas o pessoal residente aqui no local. Bom, gente, 50km agora. Tô chegando já em Itaguaí. Tô aqui no Rio Santos. Mas tá dando pra voltar um pouco mais rápido por conta do vento, né? Que não tá ventando. Tava ventando um pouco mais cedo. Então eu tava contra o vento e aí já viu. É bem mais difícil. Mas agora tá de boa. Tô aqui no Rio Santos. Já já ali na frente, eu vou pegar a entrada pro Amazonas. Pneu furado. Iguia ser um esperado. Aí, um passe de mágica, pneu cheio graças ao Felipe. E aí galera, esse aqui é o Felipe, ciclista aqui de Itaguaí, ele me socorreu aqui na hora do sufoco, se não fosse ele eu não teria consertado, porque eu não tinha estilete, não tinha nada para cortar ali o remendo para a câmara, mas está tudo resolvido aqui já, olha. Ainda bem que todo mundo furou lá o pedal, aí deu certo, né? Bom dia, poxa, para você ver, né, como que é legal as pessoas serem, assim, prestativas, né, e cara, se não fosse o Felipe ali, né, para parar, para poder oferecer ajuda, eu teria ficado ali mais um tempo até conseguir, vou rodar mais um pouco ali, até conseguir, né, um estilete para cortar o remendo. Porque o remendo que eu tenho aqui da bicicleta, ele veio, ele estava lacrado ainda no vidrinho, no frasco, e eu não sabia que era uma tira inteira, né, para recortar. E teve mais ainda, ele, cara, ele deixou uma câmara de ar comigo, ele me deu uma câmara de ar, e ele falou comigo, ele falou comigo, olha, se tiver alguma emergência aí, quando você vai para longe, cara, leva essa câmara aqui, pô, cara, assim, é uma solidariedade, assim, incrível, né, galera, do pedal. Principalmente a galera que, que nem eu, assim, que faz por amor mesmo ao esporte, porque gosta. Pô, cara, muito legal essa atitude dele. É um cara, assim, que, pô, sou muito grato aí pela, por essa atitude que ele teve. E é aquilo, né, a gente, é, transmitir isso ao próximo, né, sempre que eu passo por alguém que está parado ali no pedal, eu pergunto se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem, e hoje foi a minha vez. Hoje aconteceu comigo, olha só como é que são as coisas. Então é isso, galera, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você, que alguém fizesse, né, por você, num momento difícil. E aí 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 É, montão bike. Bom dia. Ai, sol não. Estava tão bom na sombra. Vou falar uma coisa pra vocês. Pedalar no asfalto é legal. Vezinho e tal. Mas a graça mesmo é isso aqui. É disso aqui que eu gosto. Cara, é muito bom. Essas estradinhas assim de chão, né? Que a gente consegue pedalar mais tranquilo, né? Sem contar que no asfalto tem mais chance de furar um pneu do que uma estradinha dessa. E eu furei o meu no asfalto. Eita! Agora vem uma coisa boa aqui pela frente. Olha lá. Foi. Gente, 70 quilômetros. Confesso que eu tô um pouco cansado. Quando eu chegar lá na praça de Mazomba, ali, na entradinha pra Mazomba, vou parar e descansar uns 10 minutos. Tô aqui na praça de Mazomba. Tô aqui na praça de Mazomba. Tô lá agora. recuperando a energia pra voltar pro longão e ir pra casa. Reta de Piranema. 90 quilômetros. Caosso, hein? Onde é que eu tava com a cabeça de fazer esse longão? Meu Deus do céu! Eu fiquei com raiva de mim mesmo agora. Já não percorri aqui 94 quilômetros. O que atrapalha mesmo é o cansaço, né? E esse sol, miserável. Esse sol que tá aí em cima de meio, tinha quase 11, 20 agora. Um sol com esse cansaço aí. Meu Deus do céu! Vai acabar. Batir 100 km. 100 km. 100 quilômetros agora. Bom, gente. Ficando por aqui. Fiz 103 quilômetros e pouquinho. Tô cansado. E eu tô sentindo agora um pouquinho de dor, né? Nas pernas. E um leve torcicolo. Mas creio que seja por conta do meu guidom. Que ele não tá nivelado na altura do banco. Ele é um pouco mais baixo. Por conta da minha altura, eu tive que subir meu banco. Pra... Minha perna ficar direitinho. Mas só que o guidom, a mesa, né? Ela é baixa. Então tem que depois botar pra cima. Enfim. Parei ali, em seropédica, no lava-jato. Tomei um banho no lava-jato ali. Uma desguichada no lava-jato. Aí mais à frente eu parei, depois da ponte, na lanchonete ali. Dei uma descansadinha. Bele um pouquinho de caldo. De cana. Fui na... Na biquinha lá do lado do banheiro. Encher a garrafa. Joguei mais um pouco d'água. E a gente tem que ficar sempre atento a isso. Condicionamento físico. Como é que você tá se sentindo. Se tá sentindo fraqueza, alguma coisa. Cara, não é vergonha nenhuma você parar e descansar. Eu parei várias vezes. Mas tô feliz com o resultado. Valeu? Tô gravando esse vídeo agora aqui. Justamente pra fazer algumas observações sobre esse longão que eu fiz aí. Né? De 104 quilômetros. Tive um probleminha ali. Porque eu utilizei um suporte pra poder dar uma... Uma imagem... Uma qualidade melhor na imagem e tal. Mas só que não adianta, né? A câmera... É... A vibração foi pro Gorilla Pod. Que tava no guidão da câmera. E automaticamente foi pra câmera. Então ficou... Né? Aquela tremida toda. Então... Por favor, peço que relevem isso, né? Que a ideia não foi, né? De fazer... De... De... Fazer um conteúdo mais cinematográfico. Que é de parar no caminho. Colocar a câmera em algum ponto. E gravar o passando. Já que foi um longão. E o meu objetivo era alcançar, né? Uma distância, assim. Pra ver meu ponto de limitação, assim. Né? Até quando eu conseguiria. Então... É isso. Então galera, a gente vai ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você teve alguma dúvida sobre esse pedal e você quer perguntar. Coloca aí nos comentários. Tá? Se você tem desejo, tem vontade de fazer um longão desse. Mas você quer saber, quer tirar algumas dúvidas e tal. Coloca nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo. Tá? Valeu? Então se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixa seu like. Comenta à vontade. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.